E aí rapaziada, estou aqui para mais um giro da rodada, tivemos 9 jogos até aqui, por isso eu decidi fazer o giro da rodada já hoje, porque amanhã teremos Cruzeiro e Goiás, porém um jogo só, na verdade Goiás e Cruzeiro, amanhã 9 horas da noite, mas como tivemos 9 para fazer, falando só por causa de um jogo, apesar de ser um jogo muito importante, mas a maioria das pessoas não vão nem mais buscar, então eu decidi fazer o giro justamente por isso, senão seria um tema pouco buscado, falando só esperando Goiás e Cruzeiro. A rodada começou com Corinthians e Bahia, um jogo surpreendente, foi a surpresa da rodada sem dúvida nenhuma, o Bahia fez 5x1 com 2 do Tassiano, o do Cauli e Ademir, enfim, Renato Augusto fez para o Corinthians 5x1, maior resultado da história do confronto para o lado do Bahia, 5x1 e o Bahia respirou porque uma derrota seria muito ruim, ultrapassou o Cruzeiro, que vai jogar amanhã, tinha 38 pontos, foi para 41, resultado muito importante e o Corinthians, que era um jogo para ele se livrar de vez, não conseguiu. Aí tivemos o Atlético Paranaense 0x0 com o Vasco da Gama, o Fluminense vencendo 2x1 o Coritiba com o gol do Cano e Kennedy, Gessé Rodrigues, jogo no Real Madrid, fez o gol do Coritiba, Coritiba rebaixado de vez, agora 100% confirmado. O Atlético acabei não falando, o Atlético e o Vasco foi um 0x0, que não foi um resultado nem um pouco bom para o Vasco da Gama, para o Atlético tanto faz como tanto fez, até porque o Atlético está ali meio de tabela, o Vasco brigando contra o rebaixamento e aproveitando uma derrota do Corinthians, seria um resultado muito bom se o Vasco tivesse vencido. Tivemos o Atlético Mineiro e Grêmio, o Atlético atropelando 3x0 com gols do Arana, um golaço, Zaratio e Hulk fizeram os gols do Atlético Mineiro na Arena MRV e o Grêmio com essa derrota, digamos que fica muito mais difícil a chance de título do Grêmio, estava nessa briga e o Atlético Mineiro já ultrapassou o próprio Grêmio, mas enfim, temos o Botafogo contra o Santos, o Botafogo mais uma vez começou vencendo, fez o gol do Danilo Barbosa aos 10 minutos de jogo e o jogo ia encaminhando para o fim, parecia que o Botafogo enfim venceria depois de 8 rodadas, 3 meses que não vencia no Engenhão, até que o Messias aos 90 de jogo, incrível como o Botafogo todo jogo leva um gol no final, são em todas as rodadas acontece isso com o Botafogo, Bragantino, Palmeiras, Grêmio enfim, o Botafogo a torcida está sofrendo demais, é inacreditável o que está acontecendo, aí temos América 0, América é baixado, Flamengo 3, Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro fizeram os gols do Flamengo, que agora ultrapassaram o Botafogo, assim também como o Palmeiras na verdade já estava na frente do Botafogo, 3x0, Palmeiras 2x2 com Fortaleza, Thiago Galhardo e Caleb fizeram para o Fortaleza, Rafael Veiga e Zé Rafael fizeram os gols do Palmeiras, o Palmeiras com 1x0, estava perdendo 1x0, conseguiu empate, na sequência Caleb fez 2x1, e aos 77 o Palmeiras empatou, é, um jogo que, um ponto muito importante para o Palmeiras, que botou, é, colocou o Palmeiras, é, continuando na liderança, né, uma derrota o Flamengo ultrapassaria, aí tivemos São Paulo 0x0 com Cuiabá e Inter 1x0 no Bragantino, contra o Bragantino, ainda é Valência, né, acabando com o sonho do Bragantino também, assim como o Grêmio, fica muito difícil as chances de título, tanto do Grêmio como do Bragantino, e até do Atlético o Mineiro está 3 pontos do líder, mas creio que fica entre o Palmeiras e o Flamengo mesmo, o Botafogo não está tendo piso ecológico para vencer, o Atlético pode vencer até porque tem um confronto contra o próprio Flamengo, quarta-feira, esse jogo vai ser muito decisivo, é, então, pode ser que o Atlético brigue pelo título, chegando na última rodada, mas acredito que fica entre o Palmeiras e o Flamengo, a classificação está, o Palmeiras primeiro com 63, segundo é o Flamengo também com 63, terceiro é o Botafogo com 62, quarto é o Atlético Mineiro com 60, quinto é o Grêmio com 59, sexto é o Bragantino com 59, sétimo é o Fluminense com 53, oitavo é o Atlético Paranaense com 52, nono é o Cuiabá com 48, décimo é o São Paulo com 47, décimo primeiro é o Inter com 46, décimo segundo é o Fortaleza com 45, décimo terceiro é o Corinthians com 44, décimo quarto Santos 43, décimo quinto Vasco 42, décimo sexto Bahia 41, aí décimo sétimo é o Cruzeiro com um jogo a menos, vai jogar amanhã contra o Goiás, o Goiás que é o décimo oitavo, tem 35 pontos, se o Cruzeiro vencer vai a 44, chega a décima quarta posição, bota o Santos, o Vasco e o Bahia, é, o Bahia entra na zona e o Santos e o Vasco descem cada um uma posição, se o Goiás vencer vai a 38, aí começa a respirar contra o rebaixamento ali, porque vai ficar três pontos de Cruzeiro e Bahia, quatro de Vasco, faltando duas rodadas, vai ser muito concorrido ali, como eu falei, o Goiás é o décimo oitavo, 35, Curitiba já rebaixado é o décimo nono com 29 e o vigésimo, também rebaixado o América, tem 21 pontos, mas é isso, esse foi o giro da rodada falando dos resultados, como eu falei, amanhã tem Cruzeiro e Goiás, mas antecipei, justamente por ter apenas um jogo amanhã, né, deveria ser tudo logo hoje, finalizando, mas sem dúvida nenhuma, foi uma rodada meio surpreendente, né, o Bahia principalmente, surpreendeu muito mais, o Grêmio levar três assim, o Grêmio tava bem, é complicado, e o Botafogo, mais uma vez entregando o Hugo, né, mas é isso, comente aí, qual foi o resultado do seu clube, quem você acha que vai cair, quem você acha que será o campeão, mas é isso, deixa o like no vídeo, se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí, e é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.